Você, cliente e amigo que ainda não marcou a sua consulta de vista esse ano, temos atendimento toda semana, cuide da sua saúde ocular e marque consulta com seu ophthalmologista de confiança. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente pelo nosso fixo 35952542 ou pelo WhatsApp 99052361. E você, que já fez a sua consulta e está aí em busca de um lugar de totalmente confiança e qualidade de rapidez para estar confeccionando o seu óculos, aqui na nossa loja temos uma equipe totalmente preparada para lhe ajudar, contamos com técnico óptico e laboratório óptico próprio, onde conseguimos confeccionar aí a sua lente com mais rapidez, qualidade e perfeição. Então, para você que quer usar aquela armação da moda, da tendência, da atualidade, aqui temos muitas opções para você também. Para você que quer aquele relógio sofisticado, aquele relógio smart, slim, analógico, digital, temos aí muitas opções e novidades, tanto no feminino quanto no masculino, dourado, prata, pulseira de couro, silicone, vai da sua preferência. Para você também que está em busca daquele óculos solar, temos aí muitas opções, muitas marcas, muitas novidades, é só você estar conferindo as nossas redes sociais, Relogiaria Óptica Pérola, e estar nos acompanhando aí também. Estamos localizados na Rua Luiz Mena, número 2826, Sala 3, Centro de Matupá. Relogiaria Óptica Pérola, sempre com você.